Bom, eu do contrário dos colegas, quando eu decidi fazer parte da Sociedade Brasileira de Coaching em dezembro do ano passado, eu fiz uma pesquisa prévia e eu escolhi a SB Coach por toda história e falei, é aqui o meu caminho, e é aqui que eu vou ficar. Então eu nunca aceitei nem conhecer, porque eu via que não tinha conteúdo, porque o meu caminho era aqui, porque aqui é o lugar de gente séria, de gente que trabalha com seriedade, honestidade, que não engana. Então eu tenho certeza que a parceria que eu fiz agora, semana passada eu estava tensa, porque eu fiz uma parceria e eu queria orgulhar a instituição de ter feito essa parceria comigo e também porque eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui, e eu não podia decepcionar. Tamanha a representatividade que essa empresa tem na minha vida. Então eu quero dizer para vocês que realizar esse curso, além de fortalecer a minha visão em relação a essa instituição, a essa empresa, a essa organização, também me fez acreditar muito mais em mim, me fez acreditar que eu posso ir muito mais longe. Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada pela sociedade. Guilherme, vamos lá, o último, o último, o Guilherme, sim, o Guilherme, vamos lá. Fica só complementar o que os colegas falaram com duas palavras que foram chaves nessa semana, que é intensidade, você testar, viver intensamente, viver a sua vida, o seu propósito, a sua missão, acho que a gente testou muito isso e conseguiu desenvolver e se superar nisso. E outra coisa é a diferença da estratégia. Não é à toa que esse programa também se chama Sniper, mas acho que é a estratégia. Estratégia que dá certo, que dá resultado, que está saindo aqui com resultado, e a gente conseguiu ver um monte de estratégias que realmente funcionam. Quantos clientes potenciais? Ele foi o grande campeão. 71 clientes potenciais. Para a semana que vem. Para as próximas semanas. As próximas semanas. Que programa que pode te dar em um dia 71 clientes potenciais? Não tem nem ideia. Para trabalhar. Quanto tempo você demoraria na sua vida para descobrir tudo o que nós ensinamos para você para adquirir 71 clientes em um único dia? Eu já tive uma experiência como consultor, eu diria que anos. É. Dois, três anos. Para poder aprender, cinco, dez anos para poder aprender as técnicas aqui. Para conseguir os clientes, às vezes você vai... Vai, vai. Mas para descobrir as estratégias e, digamos assim, aqui é um atalho sem tamanho aí, de anos que você atalha, de tentativa e erro, que você vai com estratégia. É a diferença de entrar na estratégia ou na euforia do vamos que vamos, de qualquer jeito, e aí a gente acaba se empananando. Então, confia na sociedade, que a sociedade tem as estratégias certas que vão te levar para o resultado que você deseja. Que lindo, que lindo. Vamos lá. Sim, Luiz. Eu já fiz a parte da estrutura, mas não tinha noção, mínima noção, do que é esse treinamento. Então, qualquer coisa que eu fale é pouco para expressar o sentimento que eu tenho de gratidão e da intensidade que é esse treinamento. É algo realmente muito forte. Eu vou sair daqui já com algumas visitas na agenda, a pessoa que trabalha comigo já vai ter algumas visitas na agenda. Então, realmente é extremamente impactante. Só de pouco. Qualquer coisa que eu falar vai ser pouco para dizer o sentimento que eu estou tendo, o impacto que eu estou tendo na minha vida pessoal, profissional e de realização. Legal. Parabéns. Igor, vem para mim desse vídeo. Pessoal, 100% de satisfação. Sim ou não, pessoal? Sim. Tem alguém aqui que não está satisfeito com o programa? Não. Vocês recomendam isso para todo mundo? Sim ou não? Sim. Ok, pessoal. Quer ser um coach de sucesso? Venha para o programa Snipers. Do The Coach para o Empreendedor. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se. Vive intensamente. Valeu.